E falando em tocha olímpica, a estrutura que vai receber a chama olímpica no gramadão já está quase pronta. A estrutura montada para a chegada da tocha olímpica no gramadão da Vila A está quase toda pronta. Faltam apenas alguns detalhes para o local ficar pronto. O revezamento da tocha começa a partir das 15h30 no 34º Batalhão de Infanteria Mecanizada. Já a partir das 16h30 começam os primeiros shows gratuitos e abertos a toda a população. O primeiro show fica por conta do rock da banda Teleférico. Em seguida a apresentação é com o músico Tiago Rossá. Às 18h20 começa a preparação oficial do protocolo para a chegada da tocha. Das 19h40 em diante, a programação fica com a orquestra paranaense de viola caipira. E com a acordeonista Mariane Francescon. Reforçando os motoristas que por conta da passagem da tocha, algumas ruas vão ficar bloqueadas durante todo o dia de quinta-feira. E por onde a tocha for passar, o estacionamento fica proibido a partir da meia-noite já desta quarta.